A CIDADE NO BRASIL Deve haver uma entrada secreta alguns por aqui Eu já vi este tipo antes Espera, vou olhar melhor para esta coisa Claro, eu vou esperar aqui Tens a certeza disso? Vamos... O que te parece? Como é que eu ia saber? Tu é que tens o raio do livro? Tu é que tens o raio do livro? Ok, está bem Foi boa Obrigado Isso é que foi sorte O que é que tens o raio do livro? Muito bem, vá lá, admite Impiccinei-te Eu... eu atiro-te uma banana Tá bem? Eu estou bem Obrigado 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 Ah, ah, ah. Oh, estou exausta só de olhar para ti. Bom trabalho. Muito bem. Ok. Agora o que é que fazemos? Consegui! Espera aí. O que foi? Chloe, isso não é apenas um punhal. É uma chave. Bem, vamos lá descobrir o que abre. É assustador, mas diz-á. Pronto, fez alguma coisa? A água está a descer. E... Encontrei a porta que abriu. Conseguimos? Bem, tecnicamente eu consegui. Vou já para aí. O que é que achas? Alinhas? Primeiras senhoras. Se tu dizes... Ainda bem que não sou claustrofóbico. Sabes? Isto aqui em baixo é romântico. Ok. Onde estão os bombons e as flores? Nunca foste uma miúda de bombons e flores. Conheces-me tão bem. Não vamos ficar presos num espaço pequeno e escuro trinta metros debaixo da terra, pois não? Provavelmente. É um pouco alto. Está bem, estou a ir. Não me digas. Sim, talvez tenha subestimado. O que é que achas disto? Parece uma espécie de árvore. E o que é que tem a ver com a pedra de Shintamani? Não faço ideia. Está a abrir-se aqui em baixo. Ok. 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 Scra scолн Score. Ok. Ok. Ah! 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 Ehh! Uh! Ah! Ah, devem estar a gozar comigo. Ah, vá. Devia ser pior, certo? Ok, isto é pior. Espera. Aqui é um mecanismo. Tenho uma ideia. Conseguimos! Vamos, mas é a sair daqui. Desculpa, tenho a vida a passar pelos olhos. Muito bem, vamos, segue-me. Tenho fome. Que raios. Bem, deve ser o lugar certo. Ei, aquilo parece-me familiar. Sim, parece o punhal purba. Estas luzes devem ativá-lo. Tchau.